Muito bem, eu gostaria de agradecer ao Marcelo, fique à vontade, por gentileza, Marcelo, para retornar aos seus lugares e pedir, por favor, que a Luciana, a Luciana Iume Ue, é técnica do Programa Nacional de Segurança do Paciente na Coordenação Geral do Atendimento Hospitalar e faz parte agora do nosso painel, que está começando em seguida. Para a coordenação, para a mediação deste painel, chamamos novamente ao palco, doutor Luciano Rames, por gentileza, a mediação vai ser sua, nosso superintendente de Educação, Pesquisa e Responsabilidade Social, a Luciana já está conosco, vai falar sobre os desafios do Programa Nacional de Segurança do Paciente, para falar sobre o ProQualis e sua importância para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Convidamos o doutor Vitor Grabóis, que é coordenador executivo do ProQualis e representante da Fiocruz no Comitê de Implementação do Programa. Por favor, doutor Vitor Grabóis, bem-vindo. Nosso aplauso, doutor Vitor. E para falar sobre o Comitê e sua importância para o Programa Nacional de Segurança do Paciente, chamamos o doutor Mário Borges, que é membro do Comitê de Implementação do Programa, representando a FEMIG e também presidente do ISMP Brasil, Organização para a Prática Segura de Medicamentos. Bem-vindo, doutor Mário. Apenas eu gostaria de informar, então, aos nossos caros painelistas, que nós estaremos sempre indicando quando faltarem dez e quando faltarem cinco minutos para o final do seu tempo. O dia é bastante corrido, então nós temos que ser um pouco rigorosos aqui no palco. E, por gentileza, caros participantes, encaminhem perguntas por escrito para esse nosso painel. Então, nós teremos um breve espaço ao final, com a mediação, então, do doutor Luciano, a quem eu passo a palavra a partir de agora. Um bom trabalho a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.